Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Neosoro. O Neosoro é um medicamento de uso adulto que apresenta como princípio ativo o cloridrato de nafazolina. É um descongestionante nasal de uso local que atua na mucosa do nariz, com rápido início de ação vasoconstritora, de aproximadamente 10 minutos, e com efeito prolongado entre 2 a 6 horas. É indicado no tratamento da congestão nasal para o alívio dos sintomas em resfriados, quadros alérgicos nasais, rinites e rinocinusites. Seu uso consiste em gotejar 1 a 2 gotas em cada narina 4 a 6 vezes ao dia, sendo que a dose máxima diária não deverá ultrapassar 24 gotas. E o intervalo de tempo entre as administrações não deve ser menor do que 3 horas. Após o uso, deve-se limpar o aplicador com um lenço de papel seco e recolocar a tampa protetora. O frasco não deve ser utilizado por mais uma pessoa, com a finalidade de diminuir o risco de contaminação e transmissão do processo infeccioso, quando houver. Não é recomendado utilizar o produto por mais de 3 a 5 dias consecutivos. As consequências da ingestão decorrente e prolongada desse medicamento incluem apresentar congestão nasal por efeito rebote, condição onde a suspensão repentina de um tratamento provoca o retorno do sintoma, náusea, vômito, letargia, taquicardia, diminuição da respiração, bradicardia, hipotensão, hipertensão, sedação, sonolência, miidriase, estupor, hipotermia e coma. A narfazolina pode provocar sonolência. Durante o tratamento com o neosoro, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois a sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas. O cloreto de benzalcônio presente no neosoro pode ocasionar um quadro de rinite medicamentosa caracterizada por inflamação, inchaço e congestão nasal, quando a exposição é feita de forma repetida. O neosoro deve ser usado com cuidado em pacientes com asma brônquica, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, hipertireoidismo, diabetes e hipertrofia prostática. Neosoro é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a quaisquer dos componentes da fórmula e em pacientes com glaucoma de ângulo estreito. Esse medicamento é contraindicado para menores de 12 anos e não deve ser utilizado por mulheres grávidas, sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Legenda Adriana Zanotto